Ai, que cansaço, finalmente cheguei na casa nova e eu tô tão animado pra ver a parte de dentro. Só tenho que pegar as coisas aqui na bagagem do carro, pronto. Ai, tanta coisa, vai dar um trabalhão pra arrumar tudo isso, hein? Mas tudo bem? Nova vizinhança, nova vida, novo tudo. Eu tô tão animada, vai ser incrível morar aqui. Olha só, a casa é tão grande. Aqui, a portinha, pronto. Ai, depois vou ter que fazer uma limpeza. Quanta poeira, mas tá muito bom. A casa é tão grande, vai ser incrível morar aqui. Só de pensar no entanto que eu vou passar aqui. Ai, mal posso esperar pra trazer minha mãe pra visitar aqui a casa. E a vizinhança é tão legal. Eu ouvi dizer que tem piscina aqui perto, aqui do lado. E a escola também é do ladinho. Ai, vai ser tão legal, tão legal morar aqui. E finalmente eu tô morando sozinha. Hã? Ué, quem que tá batendo a porta? Eu não fiz nenhuma encomenda. Eu já pacotei tudo, tá tudo lá no carro. Eu não comprei nada. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu posso te ajudar? Eu sou sua vizinha. É um prazer te conhecer. Eu vi que você acabou de chegar, né? Eu trouxe um bolinho de boas-vindas. É tradição aqui da vizinhança. Ai, entendi. Nossa, muito obrigada, moça. E qual teu nome? Ah, Margarida. E o seu, Flor? Ah, meu nome é Milena. A gente começa com M. Ah, que coincidência, não é? Olha aqui. Você tem alergia a alguma coisa? Porque eu fiz o bolo normalmente. Ah, não. Não tenho, não. Obrigada. Que ótimo, então. Eu espero que você goste muito dessa casa. Você já tava vazia há tanto tempo. Toma aqui o bolinho, então, pra você, querida. Muito obrigada. Nossa, tá fecheira muito bom. Você acabou de fazer? Sim. Você precisa de ajuda pra desempacotar suas coisas? E você tá sozinha, né? É, eu tô sozinha. Mas minha mãe vai me visitar daqui a pouco, sabe? Tipo, daqui a uns dias. E não precisa de ajuda, não. Você tem certeza? Tem umas caixas muito pesadas no seu carro, né? Ah, como é que você sabe? É, mas... É, não. Eu não preciso, não. Você é muito observadora, né? É, só um pouquinho. Mas tudo bem. Seja bem-vinda novamente, tá bom? Eu vou pra casa agora. Eu moro logo ali na sua frente. Ah, naquela casa. Nossa, que legal. Tá bom. Então, foi legal te conhecer, né, Margarida? Ah, é um prazer te conhecer, então, menina Milena. Qualquer coisa, qualquer probleminha, você pode vir falar comigo, tá? Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tenha um bom dia. Bom dia, querida. Obrigado pelo bolo, hein. Rio, hein. Nossa. Meio estranho, assim. Como é que ela sabe que eu tenho caixa pesada no carro? Mas acho que é de se esperar, né? Eu tô me mudando agora, então... Tudo bem. Ela é simpática. Vou entrar. Ai, meu Deus. Eu tô muito cansada. Já arrumei quase todas as coisas, porque amanhã eu já tenho que trabalhar. Eu também tenho que estudar, né? Agora eu só tenho que ver aqui que... O que que eu vou cozinhar? Deixa eu pensar. Alguma coisa básica, assim, um arroz, feijão, talvez, é. Eu só tenho que depois empacotar a comida, colocar tudo na geladeira certinho pra não estragar, né? Ela não quer ir no mercado. Ai, tô tão cansada. Mal posso esperar pra ir pra cama logo. Ui, já até esqueci onde é que estavam os pratos. Eu acho que é naquela prateleira ali embaixo. É, eu acho que é. E os copos tão lá de cima. Mas... Hã? Ué, peraí, é que ela não é minha vizinha? O que que ela tá fazendo aqui? Agora, um desafio pra vocês. Desafio é vocês darem um like com o dedo mindinho. Ah, e vocês também têm que se inscrever no canal. Deixa um comentário se conseguiu ou não e vai ganhar um coração. Ei, ei, é... Hã? Ela foi embora? Eu, hein? Que loucura. Por que que ela tava na minha janela? Ai. Credo, eu, hein? Ela tá... Ela tá me observando. Ai, meu telefone não pare de tocar. Deve ser minha mãe. Depois eu vou contar pra ela do que aconteceu. Ai, até perdi a fome. Mas acho que eu vou direto pra cama depois disso. Que loucura. Ai. Bom dia, bom dia. Os passarinhos. Nossa, quanto barulhinho de passarinho. Lá onde eu morava, eu nunca ouvia nada. Mas... A vizinha, ela... Será que ela tá na casa dela? Eu nem consegui dormir direito por causa dela. Que susto que ela me deu ontem, hein? Ai, cruz credo. Acho que eu vou... É melhor eu ir pro trabalho logo. Eu não quero ficar atrasada no meu primeiro dia de trabalho, né? Eu, hein? Ela disse que morava na casa da frente. Esquisita. Doida. Ai, pronto. Já fiz o meu estudo semanal. E também já trabalhei aqui. Já arrumei todos os livros. Tchau, gente. Obrigada. Uhum. Vou voltar amanhã então, tá? Tchau. Ai, é tão bom estudar em grupo. E ainda depois eu ajudei aqui a estudar. Organizar os livros e... É, já tá na hora de ir pra casa. Uhum. Nossa, eu tenho que ouvir essa música depois, né? Ué? É... Você? Ei. Uhum. Uhum. Deixa eu ver o quê. Bem, tá tudo certinho. O que que eu tô fazendo? Uhum. Ei, você. Você, para aí. O que que você tá fazendo? Fica longe da minha casa. Ah, não. Você tá tentando arrumar a porta ou coisa do tipo? Não, não, menina Milena. É só que a gente ferrou alguns roubos recentemente, invasões da minha família. Então, eu quis ter certeza de que você tava trancando a porta, já que você saiu tão cedo, né? Ah. É, eu sempre troco a porta. Eu não preciso de ajuda nenhuma em conferir isso, sabe? Pois, eu só tava conferindo pra ter certeza de que todo mundo da vizinhança tá bem seguro. Ah, tá. Olha, eu tô muito cansada, tive um dia bem longo, então eu gostaria de ficar sozinha, assim, antes que eu chame a polícia. Pois, o teu comportamento tá me assustando, sabe? Chamar a polícia? Ai, menina Milena. Eu acho muito suspeito você estar assim na frente da minha casa, mexendo na minha porta. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou embora, ok? Foi muito bom te ver. É. Espero que eu tenha tido um bom dia, querida. É. Tchauzinho. Igualmente. Eu, hein? Que mulher doida. O que que eu tava tentando fazer? Conferir a segurança dos moradores. Ela trabalha na vizinhança por acaso? Eu, hein? Vou entrar. É, mãe. Eu sei, eu sei. Mas eu já falei pra vizinha que se ela fizer alguma coisa do tipo de novo, eu vou ligar pro polícia. Não se preocupa. Assim, ela tava simpática no início. Ela ainda é, só que tá meio estranho, sabe? Tá suspeito. Tá bom, mãe. Então. Oi. Ajuda. É. Olha, mãe, já volto. Depois te ligo, tá? Você tem que resolver um negocinho aqui. Bem rápido. Hã? Que varulho foi esse? Para. Apareceu um grito. Alguém me ajuda. Tá vindo de lá fora. Eu, hein? Socorro. Por causa da vizinha? Ué, por que ela fechou as cortinas desse jeito? E eu tenho quase certeza que eu ouvi o grito vindo de lá. Hã? Que assustador, mas... Será que eu chamo a polícia? Ah, não. Já sei, tive uma ideia. Ela provavelmente vai ir trabalhar amanhã, né? Então, amanhã eu que vou conferir se a porta dela tá trancada. Porque se não estiver, se não estiver, eu vou entrar. Isso mesmo. Eu tenho que verificar que a porta tá trancada. Porque eu tenho que ir correndo lá nos correios pra ter certeza de que a minha entrega já está chegando. Eles não respondem os meus e-mails. Ai, que frustrante. Tudo bem. Só vai ser cinco minutinhos, eu não vou demorar. Eu vou poder voltar e vai ficar tudo, tudo bem. Tenho que ter certeza de que ninguém tá me vendo. Ok, ok. Vai ficar tudo tranquilo se eu deixar a porta assim. É melhor eu ir agora. Eu não quero me atrasar e demorar muito tempo lá. Não quero, não quero, não quero. Então, ela saiu, né? Ok, ela saiu, não tenho que me preocupar. Agora é só entrar na casa dela e se ela voltar, eu dou a mesma desculpa que ela deu ontem. Isso mesmo. Isso mesmo. É, tá no meu direito, né? Aqui? Será que ela foi descuidada e deixou a porta aberta? Não. A porta tá trancada. Ai, tá bom. Pronto. Eu sabia que ela não ia trancar a porta da... Que lugar é esse? Ah, tá. Ela tem uma piscina. Nossa. Que piscinão. Tá, olha. Foca, foca. Tenho que focar. Não é pra ficar olhando pro jardim dela. A casa tá toda escura. Entrei? Boa. Mas... É... A porta tava mesmo trancada e... Nossa, tava mesmo escuro. Faz sentido. Agora... Será que tem alguma coisa suspeita aqui? Deve ter. É melhor dar uma olhada. Pronto. Agora que eu finalmente entrei, eu só tenho que procurar alguma coisa suspeita. Porque eu com certeza ouvi gritos vindo de cá. Ontem de noite. Foi muito estranho e... Ué, a casa parece muito normal pra mim. Não tem nada de mais. Tem alguém aí? Não. Nenhuma resposta. Que estranho. É... Eu acho que... Será que eu tava ouvindo coisas, mas... Ai! Ajuda! Que barulho foi esse? Ajuda! Peraí. É a mesma voz. É a mesma voz que eu ouvi ontem. É... Cadê você? Ei! Eu tô aqui pra te ajudar. Fica calmo, tá? É... Continua falando. Cadê você? Ele parou de responder. Ai, que estranho. Cadê você? Eu tô indo, tá? Eu tô indo. Será que ele tá aqui? Tá bom. Eu vou entrar. É... Olha aí. Eu tô entrando, tá? O que que é aquilo? Uma cama? Que estranho. Espero que ele esteja bem. Hã? Que lugar é esse? Hã? Oi? Moça? Moça, você me encontrou? Hã? Ei, você tá bem? Você é apenas uma criança? O que aconteceu? Por que você tá aqui? Você foi sequestrado? Não, não. Eu não fui sequestrado, mas... Como é que você me encontrou? Você me ouviu? Você ouviu gritando? É... Sim, eu ouvi, mas... Tudo bem? Você mora aqui? É... Eu moro aqui, sim. A minha mãe, ela não me deixa sair de casa, nem pra ir pra escola. Hã? Como é que é? Então a dona Margarida é tua mãe? Sim, por favor, você tem que me ajudar. Olha, eu vou te contar tudo desde o início, tá? Você precisa acreditar em mim, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Eu sei, ela é minha mãe, mas... Minha mãe, sim. Eu não quero mais ficar aqui. Por favor, me ouça, tá? É bem rápido a história, tá bom? Tá bom, pode me contar, claro. Eu vou te ouvir. Vai, eu vou tentar te ajudar também. Pode me contar, eu vou prestar bastante atenção, tá? Tá bom, então... Então, eu... Eu tinha acabado de usar o banheiro, e eu só tava indo pra sala, né? Bem de boa, porque eu tava ouvindo muito barulho. Toma isso! Toma isso! Até que, de repente... Você... Você merece tudo isso! Eu vi... A minha mãe fazendo algo terrível com meu pai. Toma isso! Toma isso! Toma isso! Não tem mais isso! Você merece isso! Mãe, pai... Vocês estão bem? Por favor, parem de brigar. Vocês estão sempre brigando. Toma! Toma isso aqui! E mais isso aqui! Mãe? É! Mãe! Mãe, o que você tá fazendo? Mãe, para! Para! Agora você vai aprender! Mãe! Você que fica saindo toda noite! Mãe! Pai! É! Toma isso! É! Agora você não vai sair nunca mais! Agora você não vai ver... Nenhuma pessoa! A minha mãe... Ela tava matando meu pai! Eles estavam brigando e... Ela enlouqueceu! Eu acho que ela tinha ficado muito brava! Mãe! Mãe! O que você tá fazendo com o papai? Papai! Não! E o papai? Ele não tá inspirando! Mãe, você matou ele! Pai! E agora? Mãe, por que você fez isso? Para de chorar, meu filho! Para de chorar! Porque agora a mamãe já resolveu! Eu já dei um jeito na pessoa que estava estragando tudo nas nossas vidas! Ele tava saindo por muito tempo! Tava ficando até muito tarde no trabalho! E eu sei que esse tipo de coisa eu não confio! Mas agora? Sou só eu e você, meu filho! E você vai ficar com a mamãe pra sempre! A mamãe vai fazer de tudo pra te manter aqui comigo! A partir de hoje vai ser só eu e você, meu filho! O quê? Como assim? Basicamente é isso que aconteceu! A senhora Margarida fez tudo isso! Olha, você não tem que se preocupar! Eu vou te ajudar, tá bom? Me ajudar? Não! Você não pode me ajudar! Se minha mãe te encontrar aqui, ela vai te machucar! Você vai ficar que nem eu! Ou pior, você vai ficar que nem meu pai! Hã? Que nem teu pai? Mas não, olha, não se preocupa! Você quer? Vamos lá pra casa, tá bom? A tua mãe não tá aqui! Então eu posso ligar pra polícia e você quer algum familiar? Não! Você não pode fazer isso! Eu tô falando sério! Ela vai chegar daqui a pouco e... Hã? Você tá ouvindo? A porta! E ela chegou! Ah não! Hã? Ela chegou? E agora o que a gente faz? Você tem que sair! Você tem que ir embora! Olha, eu vou ficar bem, não se preocupa! Você tem que ir! Ir rápido! Ela já chegou! Ah não! Bem, eu tenho que voltar agora! Foi super rapidinho lá! Hã? Que sensação esquisita aqui! A casa me parece... Um pouquinho estranha! Bem, a porta tava trancada, mas... Hã? Que esquisito! O que eu posso fazer? Ué? A porta da Lícia tava aberta? Não! Não, 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 não! Alguém? Alguém entrou aqui, eu tenho certeza! Não foi o vento! Se bem, essa porta já tava com problema, porque eu não consigo trancar! Mas... Hã? Não! Não! Ninguém pode estar aqui em casa! Eu tenho que verificar que tá tudo de conforme o planejado! Eu vou lá em cima agora! Eu vou procurar em todo canto dessa casa pra ter certeza de que não tem ninguém aqui! Deixa eu ir aqui em cima... Tá bom! Depois eu volto! Eu prometo! Ai! Ai! Não! Não posso falar alto! Ah! Cadê ela? Eu tenho que sair por aqui! Rápido, rápido! Sem barulho! Sem fazer barulho nenhum! Pronto! Só tenho que sair... Ai! Finalmente saí da casa! Ah! Não! A porta! A porta já aberta! Isso! Boa! Ai! Cadê ela? Ah! Que estranho! Ela jurava que tava ouvindo algum barulho esquisito! Ai! Eu tenho que ir embora! Hum! Não tinha nada lá em cima! Mas... Hã? Que esquisito! Eu tinha a expressão que estava sendo observada por alguém! Vem! Eu tenho que ver como que meu filho está! Ai! Ah! Eu preciso ir pra casa! Eu preciso ir pra casa! E eu tenho que ligar a polícia! Olha! Tá bem ali! Ai! Coitada daquela criança! Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com aquela vizinha! Ela era simpática demais pro meu gosto! E também... Bem esquisita, né? Ai! Chega de enrolação! Eu tenho que ajudar aquela criança! Alô! Alô! Polícia! Sim! Eu tenho uma denúncia muito importante pra fazer! E não é trote! Tá? Eu prometo! Qual é o seu endereço? É! É casa X com Y! Tá? É minha vizinha! Espero que isso não seja trote! Se não, você vai se dar mal com a polícia! Não é trote! Eu tenho que te explicar tudo o que aconteceu primeiro! Tô cedendo! Obrigado! Horas depois! Chegando aqui, é esta casa mesmo, conforme aquela senhora disse! Deixa eu ver aqui! Ligar pra polícia é muito importante para fazer denúncias, mas tem que ser coisa séria! Não pode fazer trote para a polícia! Vou ver aqui, vou entrar aqui nessa porta! Espero que essa pessoa atenda essa porta, senão vou ter que jogar essa porta abaixo! É isso mesmo que eu vou fazer! Alô! Oi de casa! Alguém em casa! Polícia de Brookhaven! Abre essa porta! Abre essa porta agora! Polícia de Brookhaven! Eu tenho mandado de busca e apreensão! Calma aí! Só um segundo! Só um segundo! Só um segundo não! Abre essa porta! Mandaram de busca? O que o senhor tá falando? Tô pegando essa casa! Então pronto! Melhor ainda! Você é a única suspeita! Suspeita! Então a senhora está presa em nome da lei por sequestro de crianças! Hã? Sequestro? Não, não! Por que o senhor tá falando? Exatamente! Nós recebemos a denúncia que você sequestra crianças e não tente nada, senão você será abatida! Não! Ok! Eu vou na delegacia e não tenho nada a esconder! Tem tudo a esconder! É melhor você procurar um advogado, senão tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal! Você tem direito a uma ligação e um advogado depois que chegar na delegacia, correto? Tá bom, seu policial! Então, circulando, circulando! Você não quer que eu te ojeie minhas pernas e os braços, hein? E o pescoço e a cara! Ah, sua feiosa! É mole sequestrando crianças! Meu Deus do céu! Você vai se ver na cadeia! Tá bom? Ó, tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo! Acho bom! Ah, sem cinismo, hein? Sua cabeçuda! Vambora! Hã? Deu certo! Deu certo! Que bom! Então, aquela criança finalmente está livre! Eu fico tão feliz por ela, mas... Coitada ao mesmo tempo! Tadinha, mas agora ela vai conseguir viver feliz! Hã? Ai, minha mãe foi presa e... Hã? Oi! Oi, tudo bem? É... Teu nome é senhora Milena, né? Ah, oi, sim! É... Meu nome é Milena e... Como você tá? Já tá se sentindo melhor? Já vejo que você tá sorrindo! É... Eu tô me sentindo melhor? Eu só tenho que ir agora morar com minha avó, né? Mas eu tenho certeza que você será mais feliz lá! Não se preocupe! É... Você tem razão! Muito obrigada pela tua ajuda, senhora Milena! De nada! Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, dê seu like! E tchau! Like galerinha ou like meus inscritos! Like galerinha ou like meus inscritos! Oh, yeah! Um beijo pros kits que partem para outros que estão assistindo! E um beijo pro José, que ajudou a gravar esse vídeo!